Olá pessoal, olá gente como a Gê? Bom, gente, vocês estão vendo hoje aí no título do vídeo eu vim falar sobre alguns casos em que a justiça, né, e alguns juízes, né, a trabalho da justiça, é claro, estão restabelecendo as aposentadorias ou os auxílios doença caçados no programa de revisão do governo, o pente fino. Bom, gente, tá rolando alguns casos aí, eu não vou citar os nomes aqui, né, mas estão rolando alguns casos em que os próprios juízes estão revisando o pente fino e vendo se não está havendo falhas, né, gente, falhas, né, deixando algumas pessoas sem benefício, desnecessariamente, principalmente pelo governo, com intuito só, né, gente, de melhorar a economia depois desse baque aí da crise, né, que é atual que nós estamos passando aqui no país. Então, assim, ó, Gê, eu posso até esperança que em alguns casos estão sendo revistos por alguns juízes e estão sendo restabelecidos? Sim, gente, tem. Tem até um caso aqui, eu até vou ler pra vocês aqui, um caso, sim, eu não vou dizer os nomes, né, que um juiz, um juizado especial federal em São Paulo, isso, né, em Guarulhos, concedeu uma liminar a uma segurada para resgatar o benefício que ela recebia por incapacidade permanente, concedido judicialmente, mas que havia sido cortado pelo pente fino aí que foi feito pela justiça. na notícia, a gente diz que, é, a segurada, né, do INSS, do INSS recebia aposentadoria por invalidez e que havia sido cortada dentro do programa de revisão, né, que é o pente fino, do governo federal, que o programa tem o objetivo o quê, né, gente, de identificar fraudes, né, mas a gente sabe muito bem que nesse negócio de identificar fraudes, muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, né, acontece o quê? Acontece, é, algumas falhas, né, gente, isso é, como é que eu vou dizer, isso é até esperado, né, que isso fosse acontecer, né, é, não tô aqui pra julgar cada caso, cada caso é um caso, mas eu não acredito que todos estejam fraudando, né, todos esses casos aonde houveram cortes de benefício, é, eram fraudes, não é mesmo? Bom, gente, então, assim, ó, não tá acontecendo só pra aposentadorias, mas também pra auxílios, tá? É, se vocês quiserem procurar aí, vocês podem procurar aí na internet pra vocês terem mais detalhes sobre esse caso, eu não vou citar aqui porque eu não tenho autorização pra isso, né, pra evitar qualquer probleminha aí, né, com justiça. Bom, gente, o fato é que foi observado que a aposentada havia sido interditada judicialmente na esfera estadual e já apontaria para um possível, uma possível, desculpa, gente, incapacidade de trabalho. Além disso, ela teve a aposentaria por invalidez determinada por ordem judicial após o julgamento de ação contra o INSS perante o juizado de São Paulo, tá, gente, esse caso que eu tô falando. Devido ao caráter permanente da incapacidade constatada em juízo, o juiz federal entendeu ser incabível sua revisão pura e simplesmente pelo INSS, né, sem que se aponte, em juízo, indícios minimamente razoáveis de fraude ou equívoco. Então, assim, ó, gente, nesse cenário aí que a gente tá vendo, né, que figura-se extremamente questionável é que o Poder Executivo Federal, por sua autarquia previdenciária, o INSS, né, possa revisar e suspender um benefício concedido anteriormente por ordem judicial. Então, assim, ó, é uma providência que parece convigurar indevida e inconstitucionalmente. Então, assim, gente, se você teve o seu benefício concedido pela esfera judicial e você depois passou pelo pente-fim do INSS e houve o corte, busque os seus direitos, tá ok? Que estão sendo revistos e restabelecidos os benefícios desses segurados. Então, corra de atrás aí, gente, corra de atrás mesmo. Claro que, como eu falei, cada caso é um caso, né, mas corra de atrás do que é direito seu, tá ok? É isso aí, gente, ó. Um beijo, um abraço de urso, daquele que só a gente sabe dar e até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo, um beijo.